Salve Maria, muito conhecido este santo e até bem popular, mas o seu verdadeiro nome é Repambus. De quem estamos falando é o que agora conheceremos no Caminhando com os Santos. Seu verdadeiro nome é Repambus I, porém pouco se sabe de sua origem. Disse que ele nasceu de um rei pagão e que seu pai o consagrou à divindade Apolo. Era muito alto e muito forte, sua profissão era guerreiro e ninguém conseguia vencer, tal era o seu físico. Também se diz que uma inquietação perturbava a mente de Repambus. Ele estava a serviço do rei de Canaã e se deu conta de que esse reino era tão forte quanto ele imaginava. E ele tomou uma decisão, queria servir o monarca mais poderoso de todo o mundo e passou a serviço de outro rei, mais forte que o rei de Canaã. Um dia, porém, durante uma festa de homenagem ao rei, cantaram várias músicas em que faziam referência às coisas ruins e ao demônio. E cada vez que se referiam a essas coisas e ao demônio, o rei se benzia fazendo o sinal da cruz. Repambus prestou atenção e foi perguntar ao rei por que ele fazia aquele sinal quando se falava do demônio. Hum, ele disse, para me proteger contra as coisas más. Mas, ele concluiu, reprobustirou uma conclusão, que, portanto, o demônio, esse que esse rei forte tinha medo, era mais poderoso do que o atual senhor dele, do que o atual dono dele. Tomou novamente a decisão de procurar o demônio. Foi andando pelo deserto procurando o seu mestre, mestre novo, aquele que seria o seu novo dono, que seria o mais poderoso de todos. E encontrou. E foi conversando com o demônio pelo deserto, que foi lhe contando as suas bravatas, os seus feitos. Só que se deu um fato muito curioso. Às tantas apareceu uma cruz e, para não passar perto, o demônio fez um desvio enorme. Todo um caminho para chegar, só para não passar perto daquela cruz. Ele achou esquisito aquilo e perguntou, por que foi esse desvio enorme, se nós estávamos tão perto do ponto que devemos chegar? Ele disse, não, porque ali estava a cruz. E foi numa cruz que morreu o nosso senhor Jesus Cristo. E, com isso, ele me venceu, ele salvou o gênero humano, ele abriu o céu. Eu tenho medo da cruz. O demônio, medo da cruz? Então, ele percebeu que aquele senhor da cruz era mais poderoso do que o demônio. E resolveu, então, abandoná-lo. E abandonou. Teve mais uma decepção. Ainda não encontrou o rei mais poderoso. Foi andando, andando e deparou-se com o eremita. Impressionou a piedade desse homem, a calma desse homem, o recolhimento desse homem e começou a conviver com ele. E esse homem começou, justamente, a catequizá-lo, a ensinar para ele os rudimentos da doutrina cristã e ele aceitou de ser batizado. Mas, o rapaz, forte, robusto, reprobusto, tinha muita dificuldade com a prática do jejum e da oração. Então, o eremita diz que ele deveria fazer a caridade, porque praticar a caridade era um dos melhores meios para se encontrar com o nosso senhor Jesus Cristo. E é o que ele queria, o seu desejo era encontrar com o nosso senhor, aquele que tinha o poder, aquele cuja cruz tinha vencido vários poderosos, aquele poderoso que outrora lhe servira. E a incumbência que recebeu para fazer a caridade do próximo foi ajudar as pessoas a atravessar um rio que havia ali, caudaloso e com uma correnteza muito forte. Muitos já se haviam, muitos se haviam afogado. Reprobus passou a ser, então, aquele que ajudava o transporte das pessoas, com a força que tinha, apoiado em um bastão, levava de uma margem a outra e voltava, e voltava. Certo dia, um menino pediu para se atravessar do outro lado da margem. Ele pegou o menino, como sempre, e começou a atravessar. No meio da travessia, ele começou a sentir o peso do menino, o peso do menino, que era, esse menino me parecia pesar mais que o mundo inteiro. Ele achava que iam afundar, ele e a criança iriam embora, de repente ele babucia uma oração pedindo ajuda. Esse menino diz, que era nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor do mundo, o Criador dele. Então, chegando do outro lado, ele se ajoelhou diante de nosso Senhor, ele tinha levado aquele que criou o mundo, aquele que era muito mais pesado que o mundo, que é muito mais forte que o mundo, que compreende todo o universo infinitamente mais, ele tinha levado o nosso Senhor Jesus Cristo, que se revelou para ele na forma de uma criança, como o Senhor do mundo, Criador e Redentor dele. Reprobus passou a ser chamado como Cristóvão, que quer dizer aquele que carrega, aquele que porta Cristo. E nosso Senhor, o menino, disse para ele, pegue seu bastão e bata na terra. Ele bateu e no dia seguinte nasceu uma palmeira muito bonita, um verdadeiro milagre que converteu muitos pagãos. O rei pagão ficou furioso, mandou prendê-lo, mandou torturá-lo e ele foi martirizado, morreu pela fé cristã em meados do século terceiro. Nossa, aí está São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas, o padroeiro dos viajantes. Vamos pedir a São Cristóvão que nos dê muita fé no sinal da cruz. Ao acordar, faça o sinal, Salvador. Ao deitar também, antes de um trabalho, antes de uma refeição, nas tentações, não abandonemos o sinal da cruz, sempre façamos, porque pela cruz, nosso Senhor redimiu o mundo. A força da cruz nos comprou o céu. Veja, vamos pedir também pela intercessão de São Cristóvão, que nós também portemos Jesus, que nós carregamos Jesus. Sim, podemos carregá-lo em nossas almas. A graça santificante é a presença de nosso Senhor em nós. Que São Cristóvão seja o padroeiro da sua travessia até o céu. Essa é a intenção que eu vou pedir nesta bênção de hoje. Pela intercessão de São Cristóvão, aquele que carrega Cristo, aquele que porta Cristo, que você também porte e carregue sempre Cristo em si, por sua graça e leve também para os outros. Pela intercessão do grande São Cristóvão. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ah, e não se esqueça, para ajudar a sua viagem, para ajudar a sua travessia ao longo dos dias, vencendo o demônio, o mundo e a carne, com a fé no sinal da cruz, hoje estarei rezando por você. Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Amém. Amém.